E olha só, entra ano, sai ano e continua faltando consciência em relação ao meio ambiente, né? Eu tô falando do lixo jogado em qualquer lugar. Em Arasatuba, a quantidade de lixo retirada das ruas surpreende, viu? E o pior, isso em uma época de enfrentamento dos escorpiões. O tempo passa e é sempre a mesma história. No cenário de muitos terrenos em Arasatuba, aparece um mar de lixo. Nesses locais a gente encontra de tudo um pouco. Tem até TV e vaso sanitário. É um descaso porque vem bicho, vem aranha, escorpião, né? Vem tudo. Todo lugar que a gente anda, tem lixo. Eu vou ligar aqui em qualquer esquina, outras esquinas, sempre lixo até em cima da calçada. Há seis anos, a Heloide é obrigada a conviver com esse transtorno. Isso porque ela mora em frente a um lugar considerado por muitos um depósito de lixo. O abandono por aqui é visível. Reparem que o mato está tão alto que a sujeira fica até escondida. Começa a aparecer bastante inseto. Eu, como eu tenho três crianças, é muito difícil, muito difícil mesmo. Liguei na prefeitura, já passei o dia quase todo com o celular no ouvido. E de um setor joga para outro. Não, não é aqui, é com outro setor. Passa a musiquinha no ouvido e ninguém resolve nada. E essa falta de conscientização agora é refletida em números. Segundo dados da prefeitura, no ano passado foram recolhidos quase 47.500 metros cúbicos de lixo em terrenos e outros pontos de descarte regular da cidade. O número é quase 50% maior do que em 2017. Agora vai ser mandada lá para a Câmara Municipal uma lei onde vai ser, onde será dada a prerrogativa para os guardas municipais e para os nossos agentes de fiscalização, para que eles possam emitir as multas correspondentes. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, existem dois tipos de forma que você pode aprender. Ou é por amor ou é pela dor. E a dor seria a multa. Além de gerar incômodo para quem vive próximo de situações como essas, os entulhos jogados em terrenos são sinônimos de alerta quando o assunto é escorpião. É que galhos secos, material de construção, sujeira como um todo, aumentam a proliferação do vilão do momento. No ano passado, 1.270 pessoas foram picadas no município, o dobro do ano anterior. Duas crianças de 4 e 8 anos morreram. A gente tem visto muita criança morrer, né, de mordida de escorpião. Então, é muito difícil o povo jogar lixo, cada um tem que juntar o lixo, né, e manter o ambiente e o terreno limpo, né. É, a gente fala sempre, não adianta, né. Tem que estar sempre lembrando disso. O projeto que permite agentes aplicarem multas em casos de flagrante está em fase de elaboração. Sobre as denúncias de lixo jogado em local irregular, elas devem ser feitas no Atende Fácil da Prefeitura de Aracatuba, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, no centro.